O quanto sofre aquele que leva A palavra de Deus com amor Um preço muito caro ele tem que pagar Mesmo sendo desprezado, sendo injuriado Mas ele vai Desde que lhe joguem pedras no seu caminho Ele continua suplicando ao Pai Deus, quantas vezes eu te vacuei Outras vezes calado chorei Só você não me abandonou Deus, quantas vezes eu te vacuei Outras vezes calado chorei Só você não me abandonou Oh, 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 oh Música E quando vem a tempestade Minha casa está firme Sobre a rocha O vento bate, bate forte Não consegue destruir Porque meu Deus é forte e poderoso Na guerra vence a batalha Ele quebra o arco, despedaça Lança e eu continuo suplicando ao Pai Deus, quantas vezes calado chorei Deus, quantas vezes eu te vacuei Outras vezes calado chorei Outras vezes calado chorei Só você não me abandonou Outras vezes calado chorei 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 Obrigado.